Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. O uso do serviço de mototáxi na capital tem se popularizado, mas as recentes prisões de mototaxistas envolvidos em crimes têm preocupado a categoria e os usuários. Quem espera horas pelo ônibus e evita o mototáxi tem motivos, claro. Sinto mais seguro no coletivo do que pegar um mototáxi. Mas quem não abre mão tenta acertar na escolha. Apesar de não estar legalizado juridicamente, ainda pego aqueles que estão fardados e regularizados pela MTO. Para quem usa o serviço tem duas opções, seguir no legalizado ou no clandestino, o que não deveria acontecer. E é aí que está o problema. Assaltos começaram a ser registrados envolvendo pessoas que se vestem de mototaxista. E isso preocupa a categoria. O camarada que compra uma camisa e vai ganhar o pão de cada dia, tá entendendo? Que vai ganhar seu sustento para levar para seus filhos é uma coisa. Agora o cara que compra a camisa para estrupar, para matar, para fazer a onda errada, aí já não é com a gente. Conseguir uma camisa de mototaxista pirata é fácil. Nas feiras da Zona Leste, várias lojas vendem. Nessa aqui, no Amazonino Mendes, elas estavam expostas do lado de fora. Assim que o dono percebeu a nossa presença, ele saiu, tirou, mas não quis falar. No Jorge Teixeira, fomos em outra loja. Aqui funciona uma fábrica de uniformes. E eles não escondem que qualquer pessoa pode comprar a camisa de mototaxista. O senhor sabe para quem o senhor está vendendo? Não, as pessoas dizem aqui que é para trabalhar. É para eles trabalharem na rua, eles. Cada uma sai 25, tem vários modelos. É, cada uma, né, 25, cada uma delas aí. Vende bem? Vende bem elas. São camisas personalizadas, camisas boas mesmo. O trabalho não é só mototax, aqui é uma empresa que faz hospitalar, nós trabalhamos com hospital, industrial, todas as áreas de uniforme que nós fabricamos, entendeu? Segundo a SMTU, existem de 5 a 7 mil mototaxistas piratas na capital. É bom ficar atento. Além da camisa, outros itens identificam quem é credenciado. É mototaxi, que realmente é mototaxi. A moto é laranjada, é verde, tem um MT no capacete, tem um MT no colete. E toda moto que é padronizada, ela tem uma placa vermelha. Eles querem agilidade no processo de licitação. Pelo menos 3 mil mototaxistas credenciados circulam aqui na capital, principalmente na Zona Leste. Outros 3 mil devem entrar no sistema para trabalhar como auxiliar. Pelo menos é o que a categoria espera. Mas a SMTU não confirma se isso vai ou não acontecer. Existe um número, uma legislação que determina pelo número de habitantes, quantas mototaxias regularizadas a cidade comporta. A partir do momento em que a população for aumentando, existe uma possibilidade de aumentar esse número de vagas. Mas, por enquanto, permanecem essas 3.303 vagas apenas na cidade. 1.600 concorrem na licitação. 600 quase aprovados. E eles têm até dia 18 de agosto para entregar toda a documentação exigida. Em nota, a Polícia Civil informou que os casos envolvendo supostos mototaxistas são apurados. Já a Polícia Militar orienta que o usuário do serviço evite o mototaxista clandestino e que não pegue em áreas isoladas, escuras. E é importante não reagir diante de um assalto. E o time do Nacional tem treinado forte para melhorar o desempenho na Série D. O Leão da Vila enfrenta o trem do Amapá no próximo domingo. O treino coletivo foi no CT do clube. A equipe azulina tem trabalhado forte para melhorar o desempenho e avançar no campeonato. O técnico Benazzi pensou em mexer no time, mas não deve fazer alterações. A gente precisa do resultado, precisamos do nosso torcedor. Tomara que a gente tenha uma boa ajuda lá e a gente consiga a primeira vitória. Depois temos a volta já lá contra eles, no campo deles. O Nacional vem de uma derrota e um empate. Por isso, os treinos têm sido mais puxados e o próximo jogo vai ser em casa. O time ganhou reforço. O meia Álvaro está de volta depois de 20 dias afastado por causa de uma lesão na coxa. Estou sem dor, mas falta um pouquinho de ritmo ainda com a bola rolando. Eu senti um pouco de dificuldade ali, inclusive errando algumas coisas que eu não erro, mas isso é no decorrer do jogo, para melhorar. O camisa 10 Osmar está confiante e promete dar uma resposta positiva para os torcedores. Eu acho que a gente precisa dessa vitória para a gente pegar essa confiança de dar sequência no campeonato. Essa vitória tem que vir no domingo. O Nacional enfrenta o trem do Amapá às 16 horas na Arena da Amazônia no próximo domingo. A exposição Minimundo Playmobil é uma das opções destas férias e está em cartaz em um dos shoppings da Zona Centro-Sul de Manaus. A perfeição das miniaturas chama a atenção de quem passa pelo espaço principal da exposição, até mesmo daqueles que já saíram da infância há muito tempo. Achei bonito, está muito bonito. O Minimundo Playmobil está dividido em três espaços. Dá para tirar selfie com os bonecos, brincar com as miniaturas e conferir a exposição de fotos dos brinquedos em locações reais. O Playmobil é um clássico. Quando nós tivemos a ideia, na verdade, de trazer, o principal motivo foi esse. É um brinquedo que há mais de quatro décadas faz grande sucesso. Então, é um evento que, além de, obviamente, atrair muita atenção das crianças nesse período de férias, vai também trazer boas memórias aos pais. A exposição celebra os 46 anos da marca Playmobil. Os bonecos da cabeça grande e das mãos em formato de U que ganharam popularidade nos anos 70. A Cláudia é tão fã que decidiu homenagear os filhos com uma tatuagem. Eu tive meu segundo filho, aí eu tive a ideia de fazer uma homenagem para eles, que é o Lucas e a Carol, que estão na tatuagem, em formato de Playmobil. Aí, no início, era para ser só um tipo como se fosse um porta-retrato, uma lembrança deles mesmo, mas aí o tatuador fez um desenho que eu achei muito mais bacana e acabou indo bem além do que eu tinha imaginado. Já no mundo de Luísa, seus Playmobils vivem em uma fazenda e têm uma importante missão. Eu estou organizando, montando, estou tirando alguns animais da jaula e estou colocando ali, para as pessoas verem que eles são bem bonzinhos. A exposição vai até o dia 17 de julho e fica aberta de 13 às 21 horas. A atração é gratuita. E as festas juninas se espalham pela cidade. A quinta-feira foi animada no Centro de Convivência da Família do Japim, Zona Sul de Manaus. Tem gente que sabe aproveitar essa época de festa junina. E quem não gosta das comidas típicas, de se fantasiar de caipira e curtir o clima dessas atividades. Para comemorar o mês de São João, os Centros de Convivência da Família promovem os arraiais, atraindo o público familiar e apaixonados pela época. E a programação se estende até julho. Nós estamos promovendo agora o nosso sétimo arraial da família, o sétimo ano consecutivo. E assim, a nossa Secretaria de Assistência Social, o objetivo dela é promover a integração da família, o convívio familiar. Então nós trabalhamos aqui com os grupos de convivência, com as modalidades esportivas, com as qualificações. E o nosso principal objetivo é o fortalecimento dos ricos familiares. No Centro de Convivência da Família, no Japim e na Zona Sul, quem esteve presente no arraial, pôde conferir a animação, danças, o pé de serra e, claro, degustar delícias juninas. O que não faltou foi a tradição familiar. A gente não pode deixar cair a tradição, a tradição vai acabar. Essas festas são tão alegres, comidas gostosas. E o Centro Social sempre faz os eventos, promove para que não perca isso. Prestigia o adulto, prestigia o idoso, as crianças. A dança da Pouco foi linda. Então é muito importante. Não devemos deixar acabar nunca. E para festejar, não tem idade nem cansaço. Eu não aproveitei nem a mocidade. Estou aproveitando agora na velhice. Está dado o recado, dona Cleomar. E quem estiver no Amazonino Mendes, na Zona Norte da cidade, nesta sexta e no sábado, tem arraial, no Centro Estadual de Convivência da Família, tem o Nízia Lobo, na Avenida Itaia Pé. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50.